Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao debate descentralizado aqui no Dash Dinheiro Digital. Temos hoje aqui presente no nosso painel, claro de convidados, o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, o Rodrigo Kramer da BTH Blockchain Solutions, temos também a Ingrid Barth da Block BR, Ezequiel Gomes, ele que é da NewCash e temos também o Saulo, ele é minerador e um dos caras mais bonitos que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma, galã de novela, ele sensacional. Vamos estar conversando aqui um pouquinho sobre o impacto das eleições nas criptomoedas, né? Claro, as eleições estão acontecendo agora nesse próximo final de semana, que eu tenha conhecimento, só se eu não me engano, somente o Amoedo foi o único candidato a presidente a falar sobre criptomoedas, os outros nem tocaram nesse assunto e deveriam todos saber porque esse é um assunto muito importante, porque de um dia para o outro o governo inteiro pode ficar sem dinheiro, se todo mundo tem a criptomoeda e você é o dono das suas riquezas, aonde o governo não pode te cobrar imposto e nem confiscar as suas criptomoedas. Então, ou seja, uma situação bem delicada e temos aí candidatos como Bolsonaro, Haddad, Alckmin, Marina, Meirelles e outros mais aí nessas acusações e ataques. E existe uma grande especulação também do mercado de valores, da Bolsa de Valores, já fazendo pesquisa, se o Bolsonaro assume o dólar vai disparar, se o Haddad assume o dólar vai disparar, se o Alckmin assume o dólar vai disparar, ou seja, tem certas manipulações e pretensões do mercado também. Mas vamos começar discutindo agora com o pessoal aqui qual é o verdadeiro impacto que uma eleição pode trazer, como nós já tivemos aí um candidato, um deputado, inclusive, que acabou até mencionando o Ezequiel Gomes, que ele queria aprovar uma medida para criminalizar as criptomoedas, ou seja, de repente, de um dia para o outro, todos nós aqui quase viramos criminosos devido a essas pessoas que estão aparentemente no comando. Vamos começar então com o Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Felipe, diga lá! O lance é o seguinte, você falou desse louco aí, excelentíssimo, tem que tratar direitinho, que senão dá problema. Você falou desse maluco aí, né, e hoje eu mandei uma notícia no canal de um banco dinamarquês, né, que era todo contra as criptomoedas e contra a lavagem de dinheiro e não sei o quê, não sei o quê, e hoje descobriram, essa semana descobriram que eles estavam lavando 240 bilhões de dólares, né, ou seja, mais do que todo o market cap das criptomoedas, os caras lavaram em oito anos, né, mas o problema está aqui com a gente na criptomoeda. É aquela coisa de sempre, né, eles vão tentar criminalizar, eles talvez até consigam criminalizar, na realidade, para mim, pouco importa, tá certo? Você falou do Amoedo, né, hoje ele postou alguma coisa, mandaram lá no grupo alguma coisa que ele falou que, não exatamente dessa forma, mas se ele é eleito, ele acaba com os cartórios, e a blockchain seria aí a forma da gente autenticar nossos documentos aí, né. Cara, ia ser, seria maravilhoso, não estou dizendo que eu vou votar nele, na verdade, libertário nem vota, nem acha que se resolve as coisas, não vota, eu acho que a gente resolve as coisas aqui na tecnologia, do jeito que a gente está fazendo, mas seria bom a gente ver os cartórios aí, perdendo um pouquinho dessa fatia aí. Ezequiel Gomes. E aí, Rodrigo, boa noite a todo mundo, prazer em estar com vocês aí. Realmente, né, eu tive uma experiência interessante lá, vendo o meu nome citado lá no Congresso Nacional do Brasil, em relação a esse assunto. Inclusive, Rodrigo, essa semana eu gravei BitCast com o pessoal do Guia do Bitcoin, e a gente entrevistou um, acho que candidato a deputado ali em Sergipe, alguma coisa assim, e ele falando, assim, das eleições em blockchain, a gente tentando trazer essa questão, né, candidato pelo novo, ele falou que não, que as urnas eletrônicas são muito confiáveis e que isso aí não dá pro Brasil, não. Eu tive que questionar naturalmente, né, a gente sabe que a tecnologia da blockchain serve, sim, para a gente ter eleições mais confiáveis, o que está longe de existir no Brasil, por essas urnas eletrônicas que a gente fica com aqueles dois pés atrás. Mas vamos ver como é que vai ser o impacto de tudo isso no preço do Bitcoin no Brasil também, em relação aos cenários possíveis, e nós esperamos que possa acontecer da melhor forma possível para o desenvolvimento desse mercado. Vamos lá, Ingrid Barth. Bom, minha opinião pessoal, o que pode acontecer, né, pelo que eu pude observar, normalmente, quanto pior o cenário político, melhor para as criptos, né. Então, por exemplo, se o mercado entender que o presidente que foi eleito foi um presidente que não é muito bom para a economia, normalmente há uma fuga desses capitais para a criptomoeda. Então, eu costumo dizer que para as criptomoedas é sempre melhor que seja um candidato que não seja tão popular no mercado financeiro. Saulo, o galã... Desenvolviram? Desenvolviram, sim. Está tudo ok com o áudio. Saulo, o galã desse debate. Obrigado pelo privilégio. Então, cara, durante toda a minha vida, eu acho que, não sei, para quem estudou em colégio público, eu estudei em colégio público o tempo, e a gente é meio que condicionado a não pesquisar sobre política em geral. Então, você tem algumas informações meio que superficiais sobre todos os assuntos. E a gente vai votar, na época a gente ia votar numa incerteza e não querendo, porque eu não consigo compreender por que o voto aí é obrigatório. Mas tudo bem, né? Você é obrigado a votar, beleza. Mas, quando a gente ia votar, você sempre ia votar com o pensamento assim, né? Eu vou votar no menos pior, porque todos eram ruins, e todos que estavam lá não fazem nada, e os caras só olham para o próprio umbigo, para o próprio objetivo pessoal deles, né? E durante muitos anos a gente viu isso. Eu vi isso 20 anos. Eu comecei a estudar agora, porque agora isso me trouxe um interesse pela política. Porque me parece que agora a população meio que acordou para o que está acontecendo com o país. Sabe? Eu acho que essa eleição não é só uma eleição. É tipo uma segunda libertação do país. Muito legal. Quem quer que seja que entre na direção do país, vai ter uma grande luta pela frente, independente de quem quer que seja. Rodrigo Kramer. E aí, pessoal? Bom, eu acho que a política ela impacta diretamente principalmente no caso das criptomoedas, porque ela vem atrelada à questão do dólar, né? Se for um candidato que seja mais liberal, então o mercado financeiro vai apostar, então o real ali vai conseguir manter o seu valor. Agora, se for um candidato onde tem aquela política de expansão, de gastar muito, isso vai refletir no governo, vai ser obrigado, ou ele aumenta muito o imposto, e aí todo investimento foge daqui do país, ou ele imprime dinheiro. Ou seja, o real tende a se desvalorizar. e eu já estou ouvindo alguns especialistas ali falando que se caso determinado candidato ganhar, o dólar vai ali para R$5, 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 R$5. Então, é esse cenário. E não só na parte de governo, a gente tem também a parte dos deputados, que são os que criam as leis. E aí vem, é que nem você comentou no começo do vídeo, vem um grupo de deputados totalmente radical, começa a criar leis totalmente desfavoráveis à questão de blockchain, criptomoeda, acaba comprometendo todo o setor e a gente perde mão de obra e perde investimento. Ou seja, em vez das pessoas, das empresas desenvolverem seus projetos aqui no Brasil, a gente acaba migrando com países como a Estônia, Uruguai e outros países que são mais favoráveis. Então, eu vejo que a gente está em um ponto muito delicado. Eu, não pelo fato de eu morar nos Estados Unidos, o Saulo também, se eu não me engano, está na Califórnia, né, Saulo? Mora na Califórnia, porém hoje, para mim, é indiferente quem ganha as eleições no Brasil, porque eu fiz um negócio muito arriscado que eu me dei bem e estou me dando muito mal hoje, que é ter 95% de toda a minha riqueza material ou financeira em criptomoedas. Em dezembro, eu pensei que eu estava milionário e desde então, desde janeiro para frente, eu perdi 90% do que eu tinha. Porém, o mais importante de tudo isso é que eu sou o único dono das minhas riquezas, do meu patrimônio. nenhum político ou governo ou banco tem acesso ao que eu tenho devido a só eu precisar memorizar um password, uma senha para me acessar as minhas finanças de qualquer lugar do mundo. mas hoje nós estamos nesse dilema de eleições, temos deputados e senadores, o Brasil passando pelo maior escândalo de corrupção da história, porém, os políticos continuam com o mesmo discursinho, nós temos que investir em educação, nós temos que investir em saúde e não muda isso, não existe um político hoje inteligente a todos os níveis que vai trazer medidas não radicais que eu digo a ponto o Collor tomou uma medida radical que foi confiscar o dinheiro das pessoas, porém, se tivesse um novo Collor hoje, eu estaria tranquilo em relação a confiscar dinheiro da poupança, nós tivemos um presidente para a galera da geração nova que não sabe, nós tivemos um presidente que confiscou o dinheiro dos nossos pais de dentro da poupança porque ele tinha um poder centralizado, o que a descentralização do blockchain das criptomoedas pode influenciar hoje na economia de um país? Vamos começar com o Ezequiel Gomes da New Cash. Pois então, Rodrigo, na verdade, descentralização é uma palavra que resume o que a gente anseia em relação à moeda e etc., em relação a um monte de coisa e a gente espera que o impacto da mentalidade da descentralização venha de alguma maneira fomentar e fermentar a sociedade para que ela possa fazer frente a, vamos pensar assim, a entender que a gente precisa de uma nova forma de organização da sociedade de uma forma geral. Eleições tem tudo a ver com isso, economia tem tudo a ver com isso, riqueza tem tudo a ver com isso, a gente aprender a colaborar para criar riqueza, para usufruir riqueza, para dividir riqueza, poder inclusive globalizar essa riqueza através das criptomoedas onde a gente pode trabalhar em um lugar, receber o nosso dinheiro em função do que a gente faz a partir de outros lugares, como por exemplo a gente mesmo, né Rodrigo, já envolvido com tantos projetos da Dash, você está na Venezuela, você está na Holanda, você está no Brasil, você está na Europa, você está na Ásia e a coisa acontecendo toda, então descentralização é a palavra, eu espero que se torne não unicamente um modismo, mas uma revolução de mentalidade que vá das eleições para produção, comércio, vida, arte e tudo mais. Felipe, Rodrigo Kramer. Bom, eu acho que política e principalmente agora nesse cenário de criptomoeda, ela pode influenciar muito, eu dou um exemplo do que aconteceu com a Suíça quando diversos governos não sabiam como tributar a criptomoeda e a Suíça foi a primeira a falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu isento vocês de impostos, vem aqui para a Suíça, você vende aqui e a gente não vai taxar o seu imposto. O que aconteceu? Houve uma grande mudança dos principais milionários que tinham ganhado muito dinheiro porque de criptomoeda foram tudo para lá. Então, é política, se você isenta ou se você facilita a vida do investidor, toda a riqueza vai girar para lá. É o caso da Estônia também, Malta está fazendo isso, ela tem políticas, boas práticas e isso atrai novas empresas, atrai investimento e a riqueza vai para onde as políticas são favoráveis. Não adianta você chegar e começar a sobretaxar tudo, começar a proibir tudo e hoje está tudo muito fácil de se mover. Hoje eu posso morar aqui no Brasil e uma empresa ser da Estônia, o meu recurso vim tudo de lá em criptomoeda e eu pago o meu imposto na Estônia. Não tem muita lógica ou se você proibir, só vai haver uma mudança ou fisicamente ou simplesmente digitalmente. Essa é a minha visão. Só tomando um ponto em relação à Suíça, eu quero deixar, pessoal, eu acabei fazendo uma entrevista com o Tiago César, ele que é da Transfero Suíça sobre OTC, mercado de balcão, inclusive ele mora na Suíça e já tem um podcast gravado com ele também sobre a Suíça e a revolução do cripto vale na Suíça que vai pro ar essa semana. Então, pessoal, pode ficar atento também. E é claro, pessoal, se você tem alguma dúvida, se você concorda ou discorda, deixa seu comentário aqui nesse vídeo que a gente vai abrir uma discussão bem legal. Vamos lá. Felipe, bit nada. Vamos lá, Rodrigo. Eu participei essa semana aqui de uma palestra aqui, uma convenção aqui sobre o Bitcoin, a bloco cripto e teve um palestrante lá que ele foi ex-diretor, ex-bambambã da CVM aqui no Brasil. E a gente vê como os caras estão atrasados, e eu não sei te dizer se é atrasado propositalmente ou é atrasado porque os caras são atrasados mesmo. Ele diz o seguinte, é uma história até colorida, corre até uma lágrima quando você escuta, que é basicamente assim, olha, a CVM não morde, vem aqui, conversa com a gente, traz a sua ICO, traz o seu projeto que a gente vai fazer um carinho, você vai te dar um beijinho e a gente vai achar a melhor forma de te tributar em 99 mil por cento, inviabilizar o seu projeto e mandar você a merda, né? Basicamente foi isso que o cara falou. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Os caras chegam lá na CVM e é só pedrada, né? Quantas ICOs, a gente não conhece aí como a Original My, e quantas outras ICOs brasileiras ou projetos brasileiros que tiveram que ir para a Estônia? Quer dizer, porra, é um cara que, do Brasil, uma ideia brasileira, o cara vai para a Estônia, o cara vai para a Ucrânia, conhece projetos no Brasil que os caras foram para a Ucrânia para fazer a sua moeda, seu projeto lá. Por quê? Porque aqui o Brasil a gente impede. Nessa mesma palestra, lá na Block Cripto, eu não consegui ver a palestra inteira do rapaz, não lembro também o nome dele, mas nesse lance aí de vamos tributar e vamos legalizar e vamos proibir tudo, os caras estão vendo uma maneira de botar um satélite lá no espaço e rodar a blockchain lá no espaço, ok? Então você não tem aí o perímetro aí de fronteiras, então não tem uma proibição de nenhum país ou do mundo inteiro, você consegue usar um sistema livre no espaço, parece que eles estão querendo implementar também em alto mar, então eles vão botar um navio em alto mar fora dos perímetros aí, das legislações vigentes aí de cada país, né? Então é isso, cara, eles vão tentar proibir até o momento que eles falarem assim, cara, é melhor a gente parar de proibir porque o mercado sempre vai estar na nossa frente e é melhor a gente se adequar, eu acho que o caminho é esse aí. Vamos lá então, Saulo, o segundo cara mais bonito desse debate. Então, cara, em questão de regulação, em questão do governo, eu acho que é bom e não é, né? dependendo de quem for entrar, uma regulação iria contribuir muito bem pro mercado. Porque se você deixar sem limite, se você deixar a verde no navio, problemas maiores virão, sabe? Então, quanto mais os caras conseguirem estudar isso com detalhe, colocar um limite, colocar, enfim, não sei, uma permissão, porque você não consegue fazer nada no Brasil, cara. Tudo no Brasil é inviável. Eu tentei montar mineradora no Brasil, tive que sair daí porque não faz sentido minerar no Brasil. Não faz sentido. O custo de eletricidade é muito alto, o custo do equipamento, quando você compra, você não produz o equipamento no Brasil, é tudo importado. E quando você importa alguma coisa, você paga 65%, dependendo do equipamento que você compra. Fora as taxas que vêm por trás das coisas, sabe? Então, cara, a política está envolvida em tudo. A gente não tem para onde a gente correr, a gente é dependente desse sistema, a gente vive sobre tutela desse sistema. Então, quanto menos nocivo eles forem para a gente, é melhor. se vier um presidente que consiga desafogar as empresas, consiga desafogar quem que produz, os caras que desenvolvem, o crescimento do Brasil é maior. Cara, o que tem de programador com qualidade, sabe? Com cara que tem conhecimento na área, que sai do país porque não tem oportunidade, sai aos montes. Aqui na Califórnia, por exemplo, você, cara, você tromba com brasileiro toda hora, cara. Tem brasileiro em tudo que é empresa, no Google tem um monte, sabe? Então, assim, eles tinham que segurar essas pessoas, não segurar, dar mais oportunidade para que esse mercado cresça no nosso país, sabe? Muito legal. Eu fico chateado com essas situações que eu vejo daí, que o pessoal sai daí e vai para o país porque não consegue produzir ainda. Hoje nós temos aí exemplos típicos devido ao impacto da tecnologia porque tudo isso está acontecendo devido à tecnologia e à velocidade da informação. Eu, ao meu ver, como cientista social, como sociólogo formado em ciências sociais, política e filosofia, eu vejo que os dias do capitalismo está literalmente contados porque a nova economia colaborativa de compartilhamento ela vai reinventar a forma como nós vemos o capitalismo. Pode até ser chamado de capitalismo, o neocapitalismo, porém, um desses exemplos é o Airbnb, é o Uber, onde essas empresas não são donas de nada, oferecem um serviço ainda centralizado, claro, porque você tem que estar através deles, porém, antes em São Paulo, um alvará para você tirar uma licença de táxi era R$ 400, R$ 500 mil, hoje já caiu para R$ 100 mil, por quê? Porque você tem um aplicativo num celular com GPS conectado numa rede onde qualquer pessoa tem acesso e pode chamar um motorista que estaria disponível mais cerca de você e a única coisa é que o cara precisa ter uma carteira de motorista em um carro em boas condições e um carro mais ou menos novo, por que alguém vai querer pagar R$ 400, R$ 500 mil em uma licença de um alvará, para dirigir um táxi você pode ser um Uber nos Estados Unidos e Nova York o Medallion que é a licença para você dirigir um táxi na década de 90 no começo de 2000 custava um milhão de dólares que taxista que tem um milhão de dólares para investir num esquema desse ou seja, a tecnologia o blockchain ela está trazendo essas soluções com a criptomoeda mas o que está por trás disso é a tecnologia nós estamos aqui hoje ainda vestindo camisas de países erguendo bandeiras para essas fronteiras imaginárias que não existe a fronteira entre o Brasil e a Argentina o Brasil e a Venezuela essas são fronteiras imaginárias criadas pelo ser humano através de um pensamento localizado centralizado porém hoje nós temos desde 92 que quando começou a como é que chamava a Eco 92 no Rio de Janeiro que nós começamos a compartilhar o pensamento biosférico ou seja todos nós estamos dentro de uma biosfera nós estamos dentro de um ecossistema indiferente das fronteiras imaginárias que nós inventamos nos mapas demarcamos e lutamos e guerreamos por causa disso porém a criptomoeda não tem fronteira a criptomoeda não existe um limite nada para as criptomoedas o Dogecoin é um exemplo disso o projeto está há quase 3, 4 anos sem ter uma atualização e o Dogecoin não para de crescer as pessoas acharam uma utilidade para ele que é você usar para sacar o dinheiro da exchange porque o Dogecoin não tem fronteira ninguém para o Dogecoin e esse é um exemplo bobinho de uma criptomoeda que foi criada como piada projetos sérios como Bitcoin Ethereum Dash e outros mais nós temos aí o que que essa parte de não ter fronteiras pode ser uma influência positiva no aspecto de um novo sistema político que tem que ser reinventado no Brasil vamos começar com o Ezequiel olha Rodrigo o teu pensamento ele contextualiza uma questão muito grande muito interessante que acho que está no centro desse debate as implicações políticas de tudo isso que nós estamos vivendo com o blockchain é natural que o dinheiro seja a primeira aplicação do blockchain por inúmeras razões mas a aplicação em última instância é questionar justamente todo esse sistema político e governamental centralizado de maneira que eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecer interessante do lado positivo interessante do lado negativo quem tem o poder centralizado não vai abandonar o poder facilmente nem o poder do dinheiro nem o poder de governar entretanto a gente precisa fazer com que o dinheiro seja tirado da mão do poder central para que a gente possa questionar o governo esta é uma questão muito interessante nós vamos ainda ver muita coisa na prática acontecer antes de chegar no governo esse modelo descentralizado vai chegar nas empresas todo esse modelo de economia colaborativa veio para ficar e veio para fazer disrupção veio para mostrar para as pessoas que é possível a gente ter cidades mais inteligentes isso tem tudo a ver com criptomoeda e etc e a gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecendo para que a filosofia da blockchain venha a mudar o nosso mundo político de uma forma muito relevante e profunda Saulo então até mesmo a a a internet tem um projeto não sei se eu ouviu falar é Sky Skycoin se não me engano é é uma internet descentralizada se se a gente for parar para pensar cada país tem um servidor né que tecnicamente administra então você está sempre é é sujeito aquilo se por exemplo os caras quiserem fazer que nem na China na China você você tem inúmeros limites de firewall que você não consegue fazer um monte de coisa mesmo que você coloque alguma máscara de pé ou faça qualquer qualquer alteração você não consegue ter acesso a muitas coisas e isso está em um domínio de de um governo então assim só me retratando eu não sou a favor de 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 centralizar o controle das criptomoedas no governo que atualmente eu falei assim porque eu não vejo uma outra alternativa que a gente tenha visível a gente deseja outras coisas diferentes do que o que estão vigentes mas é acho que vai ser muito difícil mudar por agora acho que por agora se tiver que vir alguma regulação algum controle do governo que que venha de uma forma razoável para todo mundo para não sair peso e voltando a questão da blockchain da internet descentralizada você pode ver que tem um monopólio por exemplo do google hoje você usa google chrome né você tem google chrome você tem o internet explorer e pra falar assim massa né que é os mais usados e você tem o firefox aí tem outro tem o ópera tem o safari da da apple mas a gente sempre tem que estar dentro de algum sistema que é controlado por alguma empresa então a gente tá caminhando pra sair dessa manipulação você pode ver que as empresas já estão trabalhando pra isso muito legal Felipe do canal bitnada vamos lá Rodrigo eu achei legal o que foi falado né mas eu acho o seguinte o grande problema de você escolher um serviço ou um produto ou o que quer que seja uma empresa que seja é você poder escolher efetivamente um produto ou não poder quando a gente tem alguma coisa do governo ele é enfiado goela abaixo da gente você é obrigado compulsoriamente a pagar por esse serviço mesmo não querendo mesmo não gostando por exemplo vou dar um exemplo básico aqui é o SUS né eu acho que ninguém aqui usa o SUS você é obrigado se você quiser ter uma saúde digna no Brasil você é meio que obrigado a pagar um plano de saúde agora tem esses doutor consulta piriri por lá o grande lance é você poder escolher né então o capitalismo ele te permite isso daí então eu tenho lá a Unimed se eu quiser eu tenho o plano B aí sei lá e agora eu tenho esses doutor consulta essas coisinhas que te cobram mais barato e vão te dar um atendimento às vezes melhor do que o plano que é muito melhor do que o sistema de saúde né então eu acho que o grande lance do capitalismo ou até de uma economia sei lá uma evolução da economia não vejo dessa maneira não acho que essa colaboração vai gerar um novo capitalismo eu acho que é apenas uma evolução mas enfim o grande lance é você poder escolher você falou agora há pouco do alvará do táxi em Nova York chegou a um milhão de dólares aqui no Brasil em São Paulo coisa de 500 mil e agora baixou 400 mil agora baixou para 100 mil a gente tem que começar o alvará é um imposto a gente tem que começar a falar o nome das coisas como elas realmente são então vamos esmiuçar o que é o alvará é um valor que você paga é um imposto que você paga para a prefeitura não te proibir de fazer alguma coisa então basicamente assim está proibido paguei está liberado isso não deveria nem se chamar imposto isso devia se chamar extorsão e a gente tem que começar a falar as palavras como elas realmente são isso é uma extorsão quer dizer eu quero fazer um serviço um produto uma empresa que seja e a prefeitura chega para mim e fala não você não pode aí eu pago uma taxa independente se é alto você baixa a questão não é o valor e a prefeitura fala não agora você pode então isso é uma extorsão e eu acho que a blockchain no futuro talvez a gente não esteja vivo aí eu provavelmente não vou estar vivo para ver isso mas a gente vai transformar a forma de fazer política de forma descentralizada porque hoje você fala não a gente elege não sei quantos mil deputados não sei quantos mil senadores não sei quantos milhão de cara aí no legislativo no judiciário não sei o que não sei o que bom se bem que o judiciário não elege enfim você elege um monte de cara aí e os caras estão sempre fazendo a mesma patota então por exemplo alguém vai votar num cara num deputado lá do Acre alguém vai votar num deputado lá no Rio Grande do Sul e esse cara do Acre e do Rio Grande do Sul esse deputado vai fazer leis e moldar leis é para mim que moro no meio do país aqui em São Paulo no caso então como que resolve esse tipo de coisa na minha opinião só com uma economia descentralizada e o poder descentralizado e é isso que a blockchain vai trazer para a gente não vai ser amanhã não vai ser depois da manhã mas a gente vai chegar lá Rodrigo Kramer Bom eu acho que política totalmente descentralizada só se num futuro muito distante mesmo e política é controle não adianta você é uma forma de você tentar controlar a sociedade e através delas vem através dos deputados vem as leis e é uma forma de você aplicar essa lei tanto para controle como também para sustentar o Estado e aí que eu acho que a política ela tem uma mentalidade muito errada que é taxar eles focam muito no imposto e o imposto sobrecarrega o investidor o trabalhador e isso faz com que ele seja obrigado ou a sonegar ou a sair do país então o governo ele sempre vai perder se ele cobrasse um imposto menor todos iriam conseguir pagar o imposto ele ia conseguir arrecadar mais porém ele cada vez mais ele quer cobrar mais impostos isso força o o consumidor ou a pessoa ou a sonega ou ele tenta manter o máximo e quando fica insustentável quem consegue sai do país vai procurar outras opções porque fica totalmente sufocante a gente paga muito imposto e como o Felipe falou a gente se a gente quer um serviço melhor a gente tem que pagar no privado eu pago imposto pra mim ter saúde pra mim ter escola só que a escola pública é baixa qualidade a saúde pública é ruim eu tenho que pagar plano médico eu tenho que pagar escola particular ou seja eu pago duas vezes literalmente o imposto é um roubo é um absurdo é o interessante se a gente inverter o aspecto da frase imposto ou seja eu sou obrigado a pagar propina para o governo para garantir a minha liberdade porque se eu não faço isso eu sou preso eu sou obrigado a subornar o governo com dinheiro pra garantir a minha liberdade é então é bem é bem é engraçado que você paga o imposto pra você ter o carro que era pra ser revertido nas entradas porém eu pago o pedágio né eu pago sempre duas vezes eu acho o maior dos absurdos ele tem aquele parquímetro pra você estacionar cara a rua é pública você tem que estacionar você tem que pagar o estacionamento senão você leva uma multa é uma roubalheira absurda isso só faz com que a gente aí ou você fica tão de saco cheio e começa a sonegar ou você simplesmente fica totalmente satisfeito e sai do país não tem o que fazer vamos lá Ingrid agora que você voltou fala pra gente por favor bom assim o que eu enxergo futuramente é a globalização de fato porque até hoje a gente falou muito de globalização mas o que a gente vê é bastante protecionismo assim dos países então você tem tratados comerciais entre os países mas por debaixo dos panos você tem algumas proteções barreiras protecionistas que acabam não desenvolvendo mesmo essa globalização e com criptoativos blockchain você está vendo isso de fato porque nenhum governo como você mesmo mencionou consegue controlar o que eu enxergo para o futuro eu não enxergo por exemplo uma moeda única universal porque cada país tem a sua característica cada economia tem a sua característica mas eu acredito no acesso vai facilitar o acesso para muitas nações eu tenho lido bastante sobre a adoção de criptomoedas para economias totalitaristas então cara isso é inacreditável de legal muita gente vem falar que a criptomoeda vai destruir a economia o que a gente está vendo é exatamente o contrário as criptomoedas estão ajudando economias que estão sem escolha conseguirem sobreviver então eu vejo uma ajuda positiva nesse aspecto outro aspecto que eu vejo é assim a corrupção ela vai ter que se reinventar meu sonho de consumo eu até participei de um processo recente de eleição via blockchain obviamente que não era uma eleição de políticos era uma eleição de uma associação mas e também não era anônimo o voto então permitiu que tivesse uma votação em blockchain meu sonho de consumo é que daqui a um tempo a gente consiga também fazer isso para que seja mais transparente todo esse processo porque a gente pode falar muito sobre democracia é super bonito estudar falar sobre democracia mas no final do dia você não tem certeza se está sendo um processo democrático ou não então eu sei que hoje a gente tem um empecilho do voto anônimo então adotar no momento zero um blockchain para a eleição ainda não é possível mas eu acredito que a gente vai encontrar mecanismos de tecnologia layer que vai permitir com que a população consiga votar de maneira transparente sem fraude e obviamente adotando tudo que o blockchain pode trazer de interessante para todos esses processos é isso aí galera papo super interessante aqui no Dash debate descentralizado vou reapresentar todo mundo aqui o pessoal que fez parte vou deixar inclusive o link dessas pessoas aqui na descrição desse vídeo claro deixa a sua pergunta se você concorda ou discorda mas claro tivemos aqui hoje o Felipe do canal Bitnada o Rodrigo Kramer da BTH Blockchain Solutions ou soluções a Ingrid Bar da BlockBR o Ezequiel Gomes da NewCash e o Saulo que é minerador e youtuber também mais uma vez muito obrigado a todos pessoal e até o próximo programa inscreva no canal e deixe também o seu like estamos presentes no Twitter Facebook e Instagram Dash Dinheiro Digital e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL